Eu tô muito feliz por você aqui. Quero já que você levanta um pouquinho aí pra elas ver o tamanho do barrigão, do neném. Olha isso, gente. Mais pra cá, Mique. Isso, ai, que maravilhosa. Gente, foi tão emocionante. Veio a pandemia, né? E aí eu não conseguia mais fazer transferência. Só tinha feito essa em dezembro. Aí a gente colhia os óvulos, fazia estimulação. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Às vezes o endométrio não engrossava. Às vezes eu ovulava antes da época. Então, assim, quem parte pra uma FIVI, acha que vai ser um conto de fadas. Que vai ser muito simples. E o caminho é muito dolorido. É muito... Nossa, é triste. É triste mesmo. Porque, assim, é uma frustração atrás da outra. Então, se você não tiver muita fé, muita persistência, fora o que a gente se machuca, o que é gasto também com dinheiro, você acaba desistindo. E aí eu fui, veio a pandemia, vários ciclos cancelados. Consegui, aí nós fomos em julho pra segunda transferência. Fizemos a segunda transferência. É a terceira. Terceira transferência. Primeira negativa, segunda negativa, essa terceira. Aí já... Agora vai, né? E aí, outro negativo. Falei, ai meu Deus. Aí só choro, choro. Aí meu marido, né? Já, tipo assim, se você quiser desistir, a gente desiste. Homem, a gente sabe que não tem essa mesma garra que a gente tem. Falei, não, não vou desistir. Eu ainda tenho chance, eu vou continuar. Mas aí eu comecei a perceber que essas bombas de remédio e o hormônio que eu tava tomando, não tava dando tão certo, assim. Porque senão eu já tinha conseguido. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu tenho que me ajudar. Ah, foi quando eu comecei a procurar alguma ajuda. E aí caiu esse anjo do céu, a Mone. Comecei a ver as lives. Comecei a ver, comecei a fuçar ali. Falei, aí ela que vai me ajudar. Vou marcar. Aí eu já queria marcar pra ontem, né? A consulta. Porque aí quando a gente vê uma pontinha de esperança, você já quer logo. Falei, eu quero ir logo. Aí não tinha consulta, demorou um pouquinho. Aí como é que ir perto, eu falei, então eu vou, quero ir presencial. Consegui. Nós fomos em agosto, né, Mônica? Primeira consulta. Dia 6 de agosto. Foi em agosto. É, foi em agosto. Aí já me deu um up na vida. Eu falei, agora vai. Falei, eu vou começar a fazer tudo certinho. Vou fazer por mim agora. É o que o médico tá fazendo, ele tá fazendo na parte dele. E eu quero fazer a minha parte. Então eu vou limpar meu aquário, vou deixar meu corpo bonitinho. E aí nós começamos a fazer toda a limpeza. Começamos com a vitamina também, com o suplemento. Conta a sua ansiedade do dia da consulta. Gente, parêntese, né? Uma pausa. Fala a verdade inteira. A Michelle veio pra uma consulta. E, gente, ela sabe tudo. Ela tem todo o conhecimento de tudo que vocês, como alunas, vão aprender, tá? Não muda nada. Tudo que a Michelle me mostrou de exames, tudo que ela tomou de vitaminas, vai ser feito com vocês, a distância, qualquer país, qualquer estado, do mesmo jeito, tá? Porque ela é vizinha de cidade, são menos de 20 quilômetros, por isso que ela conseguiu vir até aqui. Mas o que eu ensinei pra Michelle, eu vou ensinar pra todas as novas alunas. Só que a Michelle veio com esse aquário aí bem sujinho, achando que eu ia fazer o milagre em uma semana, né? Falei, agora é rápido, porque eu já tinha uma outra transferência marcada, pra uns 15 dias, pra frente ali da consulta. Falei, então eu vou fazer alguma coisa assim que já vai dar certo. Aí a Moni, não é assim. Falei, ai meu Deus, como não é assim? Mas eu, né, aí eu peguei e falei, aí a Moni me falou, falou assim, olha, você tem os ovos lá, os embriões, você tá perdendo, né? E eu não tinha visto por esse lado, assim, de perder embrião, porque não deu certo. Aí depois que a Moni falou isso, falei, gente, eu não posso ficar perdendo embrião. Falei, é um ser, é uma vidinha ali, é uma chance, né? E aí isso me ficou na minha cabeça, eu falei, é verdade, eu não posso perder mais. E aí eu falei, agora eu vou fazer. E aí é coisa assim, de Deus, né? Porque eu queria ali transferir a próxima transferência dali 15 dias. E a Moni falou assim, olha, não... Ela não disse assim, não vai que não vai dar certo, mas ela tipo assim, olha, eu fosse você, eu esperava mais um pouco, vamos limpar, né, um pouquinho aí pra ver, ah, pra aumentar a sua chance. Eu falei, ai, tá bom, vai, mas o que eu ia fazer? Eu ia. Tem modo que é o bicho. Eu sei que aí, como diz, né, Deus escreve certo por linhas tortas, deu tudo errado. Você tava sem a curva, né? Aí foram três meses que o meu ciclo desregulou totalmente, eu ovulei antes da época, minha menstruação atrasou, meu endométrio não engrossava pra fazer a transferência. Falei, meu Deus! Enquanto isso, aqui, ó, na limpeza, fazendo tudo direitinho. Mas no fundo ela me xingava, né? Filha da mãe, eu tava com a transferência marcada, você bagunçou meu aquário. Ainda até, né, Mônica, falei, né, se é que tem alguma coisa a ver com as vitaminas e tal, né? Mas eu falei, não, eu vou continuar. Eu comecei a fazer as mudanças na alimentação. Aí meu marido, né, como todo homem é muito resistente também, achava uma besteira. Ficava falando assim, isso aí é do aquário? Isso daí é do aquário? Eu falava, é, você quer? Não, não quero. Então assim, aí, mas agora eu aprendi, viu? Agora eu coloco tudo bem camuflado, assim, no meio da comida e vai. Ele nem sabe quem tá comendo, mas ele tá comendo. Então, eu incluí, eu falei, assim, aí deu uns três meses. Quando foi em outubro, no comecinho de outubro, fiz a transferência. Aí aquela agonia de esperar o exame. Aí quando foi em outubro, dia 24, eu fiz o exame de xixi. Aí deu positivo. Aí eu falei, aí não acredito nisso. Olhava lá, aí deu positivo, deu duas, deu a cruzinha. Aí eu comecei a chorar, chorar. Minhas sobrinhas estavam aqui dormindo ainda nesse dia. Aí eu fui correndo pra falar pro meu marido. Falei assim, e chorava. Ele falou assim, calma, se não deu certo, a gente faz de novo. Ele não deu, agora deu. Mas a gente não acreditava, porque, né, é tão assim, tanto negativo, negativo, negativo. Aí eu chorava, 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 chorava. Mandei pro médico, mas ele falou assim, super grávida. Você tá super grávida. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. E aí fiquei mais assim, mais tranquila, mas ainda ansiosa. Porque eu queria ver se o coração do neném tava batendo. Porque a gente tinha um grupo lá das tentantes. E acontecia muito dos embrião não desenvolver. E aí aquilo também a gente ficava preocupado. Porque você via coisa boa, mas também você via muita coisa ruim. E aí no dia que eu fui fazer o ultrassom, aí eu não sabia se era um ou dois, porque eu tinha transferido dois. Aí eu falei, ai, que seja dois ou seja um. Falei, né, quero que esteja bem. Aí o médico fez o ultrassom. Falou assim, ó, é um bebê. Falei, graças a Deus. Aí já ouviu o coraçãozinho. O tum, tum, tum lá. Foi o melhor som que a gente puder ouvir na vida. E eu fiquei assim, quatro dias antes. Eu falei assim, agora deu tudo certo. E aí a partir daquele dia, assim, cada ultrassom é uma bênção nova. E eu falo assim, se alguém perguntasse, eu faria de novo. Eu faria, faria, faria bem mais, bem melhor, bem mais feito do que eu fiz. Porque a gente acha que a gente tá fazendo o máximo, mas sempre dá pra fazer mais. E eu faria tudo de novo, tudo de novo. E eu sempre falo pras amigas minhas, assim, que tem o mesmo problema, ou que conversam comigo e perguntam como é que foi. Falei, gente, não espera. Não espera. Pegue e vai. Que se eu não tivesse esse tempo todo esperando, esperando, eu não tinha perdido as minhas trompas, eu não tinha corrido o risco de perder meus ovários. Teria meu bebê de uma forma natural. E seria maravilhoso. Era esse o meu sonho. Mas, assim, quem tem oportunidade de fazer isso agora, nossa, eu super indico. Eu fico até brava quando, às vezes, a pessoa fala assim, Ah, eu vou esperar, gente. Esperar o quê? Esperar ficar ruim? Vai agora que tem oportunidade. Entre a última, entre a nossa consulta e a implantação, deu mais ou menos quanto de tempo? Você veio em setembro? É, deu três meses. Foi muito exato, né? O que a gente fala por aqui, né? De aumentar as chances de... Foram três meses mesmo. Que sensacional. E olha só, o que eu queria te perguntar. Você tem noção, mais ou menos, de quanto você tinha gasto, financeiramente falando, nas FIVs, nas induções, nas injeções, todas, mais ou menos? Não sei se você pagou cirurgia, se foi convenio. É, porque a cirurgia, eu tenho plano de saúde, né? Briguei muito lá, porque eles não queriam me liberar a minha cirurgia. Mas aí, eu consegui a cirurgia pelo plano de saúde. Mas a primeira FIV que eu fiz não foi nada. Eu tive que pagar, na época, acho que foi 15 mil, uma coisa assim. Não era tão caro, mas era caro na época. E aí, essa agora também deu 30 e poucos. É, é uma situação... Só que aí, né, fiz um financiamento no banco, a longo prazo, e tá aí. Mas eu, assim... Tô pagando, né? Tô pagando. Aí, isso que eu falo, assim... Quem tem amigas minhas que tem tudo, tem trompa, tem ovário, e tem endometriosa. Gente, vocês têm endometriosa, mas vocês não têm nada. É só tratar, vai tratar quem engravida naturalmente. Ai, mas uma FIV não é melhor? Não é melhor. Não é melhor porque o desgaste emocional, o desgaste financeiro, é uma bomba de remédio, de hormônio que a gente toma. Não é melhor. Nunca é melhor. Até porque não garante, né? Não, não garante. Porque você vai achando que... Até o médico mesmo da FIV, quando deu o meu positivo, ele falou assim pra mim, olha, não sei o que você fez. Mas eu achava que você ainda... Por umas várias tentativas aí. Falei, misericórdia. Falei, não ia. Mas ele não sabia mesmo o que eu tava fazendo. Porque eu não falei, né? Eles não... É, eles falam que não tem nada a ver, que não ajuda em nada. Mas ajuda sim, porque... Eu via, porque tinha as meninas lá que ficavam às vezes sete, oito tentativas. Ai, não aguento chegar até lá. E aí, eu vou... Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.